Música Deslizar sobre o corrimão, descer rampas e saltar. É, nem sempre dá certo. O skate estreia em Olimpíadas em 2020 e neste ano, pela primeira vez, vai estar nos Jogos Universitários Brasileiros. Estes três estudantes vão representar a UNB na competição. Eu não imaginava, nunca achei que passou pela minha cabeça isso, entendeu? Desde que eu era moleque, acho que meu eu de 13 anos, quando começou a andar de skate, visto o que estivesse acontecendo agora, ele não ia acreditar, ele ia ficar extasiado, né? Do jeito que eu estou agora também. Os Jogos Universitários Brasileiros de 2018 ocorrem no mês de novembro em Maringá. Na cidade paranaense, eles passarão sete dias competindo com skatistas de todo o país. Mas para eles, o skate não é apenas um esporte. Eu acho que ele é mais arte do que esporte, assim. Então, acho que é meio difícil colocar ponto, assim, dar uma manobra e colocar ponto naquilo, acho que não, assim. Mas é isso, a visibilidade, eu acho que é importante. Música E para a Ana Caroline, o skate representa ainda mais. Nessa turma, por exemplo, ela é a única mulher. E aí, como você se sente, Ana? Resistindo, né? Sempre, estar no meio desse tanto de macho toda hora, né? Uma energia pesadona, assim, que a gente tem que saber guiar. Mas ser mulher é isso, né? A gente transforma a pista. Eles mesmo dizem que quando a gente está na pista é muito diferente, sabe? As coisas acontecem muito diferente. As manobras saem diferentes, os olhares são diferentes. Ser mina no skate é resistir, né? Mais ainda. Música 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 Obrigado.